A concentração começou na rua atrás da Praça do Trabalhador, no centro. Empresários e também funcionários de vários segmentos participaram da manifestação. A carreata começou por volta das 10h30 da manhã de sábado. No percurso, eles passam pela região da 44, depois seguem pela região central de Goiânia, Praça Cívica e terminam no Paço Municipal. Logistas da 44 também participaram do movimento. É a forma do empresariado, do logista e até funcionário que perderam o emprego, que está junto nessa grande carreata, mostrando para a cidade e para os gestores públicos, tanto para o prefeito da cidade quanto para o governador, que nós precisamos voltar a trabalhar, não dá mais para sustentar. O Ricardo é dono de uma confecção. Ele conta que está quase impossível manter o negócio. Está muito crítico, né? A gente também tem loja aqui na região da 44. Essa loja aqui, a gente já está quase 120 dias parados. É insustentável. A empresa não tem como se manter. Então, nós temos aí 40 funcionários. É impossível manter uma estrutura dessa com esse período parado. A situação está complicada para muitos. Quem é funcionário também está preocupado com tudo isso. Pessoas passando dificuldade, realmente, não é uma das regiões que dá mais emprego hoje no nosso estado. Então, a gente, assim, chegou num momento que não dá mais. Está insustentável a situação e as pessoas realmente estão sofrendo muito. Muitas pessoas perderam o emprego. Representantes do ramo das academias também participaram da manifestação. Querem trabalhar. O momento para nós é precário. Muita demissão. Muitas academias já fecharam a porta e não vão abrir mais. Nós precisamos só voltar a trabalhar. Só precisamos disso. A única coisa que nós precisamos é voltar a trabalhar e trazer a saúde para a sociedade novamente. Profissionais autônomos, como taxistas e motoristas por aplicativo, seguiram a carreata, pedindo a volta das atividades. É que o trabalho deles também está prejudicado com tudo isso. O número de corridas caiu muito. O que o táxi também é o comércio, né? Nós trazemos os clientes para 44, para o comércio, e levamos embora. Então, com esse fechamento aí do comércio, nós praticamente não estamos trabalhando. Os comércios estão abertos, nós temos mais corridas também, óbvio. Porque depois que entrou a quarentena, que o governador fez esse decleto, que vai e volta, abre e fecha, a nossa renda caiu bastante. Toda a rota da carreata foi acompanhada pela polícia militar. A polícia militar, através do comando geral da corporação, nos disponibilizou um efetivo de reforço, de forma a garantir a livre manifestação e dar fluidez. Dar fluidez, de forma que as pessoas possam exercer essa livre manifestação.